Demorou até a Netflix finalmente lançar uma produção do Miller World, a editora do autor de quadrinhos Mark Miller, adquirida pela gigante do streaming em 2017. E a primeira obra escolhida foi O Legado de Júpiter, que dentro de tudo que Miller escreveu de forma autoral, é a que traz uma visão mais clássica dos quadrinhos de super-heróis, ainda que com aquele velho tom ácido e debochado que os personagens de Miller evocam. Esse aspecto, na verdade, cai como uma luva para a produção da Netflix, afinal, ela chega em um momento onde o público se vê ávido por adaptações um pouco mais subversivas e adultas de super-heróis, muito devido ao sucesso de The Boys no Amazon Prime Video e, mais recentemente, a série animada de Invencível, no mesmo serviço de streaming. Dessa forma, podemos dizer que, embora tenha demorado para chegar, O Legado de Júpiter chegou na hora certa. Importante deixar claro aqui que essa análise é apenas do primeiro episódio, que nos foi disponibilizado antecipadamente pela Netflix. Ainda vamos fazer uma análise sobre a temporada completa, que por esse motivo pode acabar divergindo das primeiras impressões aqui desse vídeo. O que já dá para notar de cara, principalmente quando comparado aos quadrinhos, é a escolha de estrutura da série. O passado dos personagens, por exemplo, que foi mais explorado na HQ derivada O Círculo de Júpiter, é mostrado através de flashbacks intercalados com a trama no presente. Essa é uma jogada interessante e inteligente para conseguir ter aproveitamento na adaptação em live-action de todo o material publicado por Miller nos quadrinhos, além de servir para dar mais consistência e desenvolvimento aos personagens que compõem a união. Mas calma, vamos contextualizar. Assim como nos quadrinhos, O Legado de Júpiter segue a história de Sheldon Samson, que durante a Grande Depressão, mais especificamente em 1932, perde tudo na Bolsa de Valores e decide seguir o chamado de uma misteriosa ilha que surge em seus sonhos o convocando. Ao lado do seu irmão Walter e de alguns amigos, ele viaja até a misteriosa ilha, no Pacífico, onde acabam recebendo poderes e voltam para casa, determinados a restaurar os Estados Unidos à sua antiga glória. Para fazer isso, cada um deles assume alter-egos de super-heróis para inspirar o público em geral a seguir o seu exemplo. No primeiro episódio, no que se refere aos flashbacks, não vemos ainda os eventos da ilha, mas sim o primeiro impacto da Grande Depressão na família Samson. No presente, porém, a história é outra. Seguimos o já idoso Sheldon, interpretado por Josh Duhamel, e seu irmão Walter, interpretado por Ben Daniels, em uma América acostumada há anos com a presença de super-heróis e super-criminosos. Sheldon é o super-herói conhecido como Utópico, e assim como evidenciado pelo seu nome, é um personagem realmente utópico, o que causa divergências não apenas com seu irmão, mas principalmente com seus filhos. É nesse ponto que, pelo menos por esse primeiro episódio, a série da Netflix já demonstra algumas consideráveis diferenças em relação aos quadrinhos. O maior ponto de divergência entre Sheldon e Walter na HQ tem a ver com a obsessão do Utópico em resolver os problemas assim como fez na década de 30. Ele espera resolver os problemas dos Estados Unidos por meio da inspiração e de exemplos positivos, combatendo super-criminosos e salvando o dia da forma mais clássica possível, enquanto Walter é mais pragmático e exige uma interferência dos super-poderosos na economia. Na série, ao menos por esse primeiro episódio, Utópico parece ter uma preocupação maior com uma regra que o personagem não parece se importar tanto nos quadrinhos, não matar. Isso acaba gerando também uma grande diferença no que se refere à relação com seu filho mais velho, Brandon. Na HQ, Brandon e Chloe, os filhos do Utópico, vivem apenas de festas e holofotes por serem filhos de dois dos super-heróis mais famosos do mundo. Suos pontuais atos heróicos são peças de marketing, pouco se importando com o lado altruísta da coisa. Na adaptação, no entanto, existe uma diferença crucial em Brandon, já que ele é um herói com traje e tudo, que faz de tudo para seguir os passos do pai e ser reconhecido e admirado por ele. O atrito entre os dois na série é mais sobre a questão de matar ou não matar, o que se mostra uma escolha interessante, porque deve dar mais peso para as decisões que Brandon virá a tomar posteriormente, considerando que a série vai seguir de forma fiel os eventos da HQ. Mas se a série demonstra um bom ritmo e apresenta boas escolhas narrativas enquanto adaptação, o mesmo não pode ser dito da qualidade técnica da produção. A maquiagem usada para envelhecer é Josh do Hamel quando seu personagem está idoso é qualquer coisa, menos convincente. A peruca do ator parece que vai cair a qualquer momento, e os efeitos visuais até quase conseguem convencer em algumas cenas, mas sempre ficam entre o aceitável e o galhofa. A sequência final, que tenta impressionar com uma grande batalha entre vários heróis contra um poderoso vilão, é mal coreografada, com uma fotografia extremamente artificial e um perfeito exemplo de uso exagerado e mal feito de CGI. Eu já considero um excelente exemplo do que não fazer em uma produção live-action de super-heróis. Dito isso, é preciso lembrar novamente que são apenas primeiras impressões e que mesmo com os problemas citados, a série tem potencial para conquistar o seu lugar entre o público ávido não apenas por produções de super-heróis, mas pela temática mais adulta e subversiva desses super-seres. No mais, o legado de Júpiter é uma obra com grande potencial, principalmente pela forma como lida com o choque de diferentes gerações, refletindo sobre a era de ouro dos quadrinhos contra a moderna glamourização dos super-poderes. Fica a esperança de que, no decorrer dos episódios e das temporadas, a Netflix consiga imprimir mais qualidade e identidade na produção.